Hoje eu vou estar fazendo este buquê, esse ramalhete, com flores azuis e brancas. Esse daqui é daquela linha nova minha de arranjos para festa. E você pode comprar esse arranjo, não importa de onde do Brasil você seja, você pode comprar que nós despacharemos para você este buquê. No final deste vídeo, você vai ter a referência dele e o site da Natura e Flores, que você possa comprar este arranjo. Mas antes de eu começar, em primeiro lugar, vai lá, coloca seu like, se inscreve no meu canal, porque toda semana tem novidade. Eu vou estar fazendo um arranjo de festa, nas cores, é na cor mais ou menos azul e lilás. Você vai ver só como que vai ficar muito lindo. Esse daqui eu vou fazer com orquídeas. As orquídeas, elas sempre dão um charme. Esses arranjos de festa, eles têm costa, então você sempre vai ver ele com as costas. Então, se você tiver uma peça muito grande, você precisa comprar dois, três, até quatro ramalhetes. E aí E aí E aí Você vê como o lírio vai dando um toque bem diferenciado. Fica um toque super diferente. Eu vou colocar o lacre. Fica um toque super diferente. Está pronto esse arranjo. Aqui você tem várias opções. Você pode, por exemplo, numa peça de festa, você pode colocar, eu vou deixar assim, o que acontece? Se a sua peça for menor do que o galho, tem que cortar o galho. Você pode pôr em vários tamanhos de peça. Eu vou colocar nessa taça. Aqui ela está acima da altura. Pode cortar também. Mas nós não cortamos porque se você quiser colocar ela inteiriça, vai ficar muito melhor você com mais altura. E se você precisar, daí você corta. Nesse caso aqui, você colocou uma peça desse tamanho, você vai precisar de quatro buques destes. Você compra um para frente, um para trás e um para cada lado. Para você fazer um super arranjo bem certoso. Você viu como é lindo? Escreve aqui embaixo o que você achou deste arranjo. Foi muito bom estar com você. Um super abraço. E nos vemos no próximo vídeo.